O goleiro Elson Siqueira Que fez uma defesa espetacular Atirando a bola com o rosto Queria agradecer a Deus aí E defesa é assim né Dentro do jogo a gente pode atirar com o rosto, com a cara, com o que for Só tenho a agradecer a Deus E que a classificação voa Que é o primeiro mais importante E agora seguir firme na próxima fase Tá aí galera, a palavra do nosso goleiro Elson Siqueira Que fez a defesa do jogo E agora seguir firme na próxima fase E agora seguir firme na próxima fase Tchau Tchau